Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, bem-vindo ao Debate Decentralizado dessa semana, somente com o Rossello Lopes, ele que é o fundador do grupo Stratum, hoje envolvendo a Stratum.hk, a Stratum Blue e também a plataforma nova agora, a Stratum X, e vamos conversar, você que está literalmente com todo o seu negócio em Hong Kong, sobre agora o presidente Xi Jinping na China falando que a China vai se tornar a nação blockchain em 2020 e agora Hong Kong vindo com regras claras para as exchanges de criptomoedas. Como é que funciona a situação da Stratum em relação a isso hoje? É, na verdade a gente já tinha contratado um escritório de advocacia lá, o próprio escritório que nos atende há mais de 20 anos também, a gente já vinha conversando com eles para saber para onde e qual caminho seguir, né? Antes mesmo de vir isso, essa regulamentação, essa... ainda está meio cinzenta, não se sabe ainda se é obrigatório, se não é obrigatório, até quando tem que ser colocado isso, então ainda está meio cinzenta, mas a gente já sabia que viria, né? Então, sabendo disso, e ainda mais pela pressão da China sobre Hong Kong em termos de política, em termos de economia, em termos de banco central, então a gente estava acompanhando muito próximo. O que a gente decidiu? A gente decidiu por sair de Hong Kong, né? Então a gente está de mala pronta, só não decidimos ainda para qual país nós vamos. Se vai ser Portugal, se vai ser Liechtenstein, se vai ser Malta, mas a gente tem quatro países que está na manga, que a gente está analisando para poder sair de lá, mas ainda é uma incógnita, mesmo dizendo que já tem aí uma regulamentação, mas ficou bem claro o que é. Olha, a gente já tem algo pronto, que são para corretoras convencionais, a exchange de criptomoeda que queira ter essa licença, basta fazer a aplicação para a licença e aí existem algumas outras coisas que vão ser amolecidas, outras não. Uma coisa bem ruim que tem lá é que as corretoras vão ter que ter seguro, que eu quero saber só quem é que vai fazer seguro para uma empresa de criptomoeda, né? Então, existem alguns complicômetros, mas ainda está meio cinzento como é que vai ser feito. Tá, e agora em relação isso para o cliente no Brasil, da Stratum ou em qualquer lugar do mundo, o que isso afetaria uma empresa global nesse porte hoje do grupo Stratum mudar de país? O quanto complicado é isso, né? E o que afeta o usuário final? O usuário final não afeta tanto. Na verdade, dependendo do país que eu for, talvez eu tenha que mudar alguma coisa com relação, por exemplo, hoje a gente não pede nome para o cliente na plataforma, no caso da Stratum X. Então, de repente, pode ser que vamos para Portugal, Portugal pelo menos quer o número do passaporte dele, ou o número do CPF, ou algum número de documento, mais o nome dele. Então, pode ser que a única coisa que seja afetada seja eu pedir essa informação. É claro que por a nossa postura de ser completamente contra a KYC e completamente essa invasão da privacidade do cliente, a gente vai escolher um país onde a gente possa operar, principalmente para o brasileiro, onde a gente possa operar sem que eu tenha que fazer tantas requisições a ele, sem que eu tenha que pedir tantas coisas a ele. Pelo menos ainda, pelo fato da gente continuar em Hong Kong até que a gente mude para o país novo, a gente já tem um tempo razoável. Até porque, como está claro nessa nova, vamos falar aí, nesse novo documento que saiu da CVM de Hong Kong, dizendo, olha, vai ser assim, mas não tem um tempo marcado ainda. O meu primeiro ponto para escolher é o quão menos afeta o usuário global da Stratum. Então, a gente colocou alguns itens ali e alguns deles é... A primeira coisa é, se pedir documento, para aquele país eu não vou. Se aquele país exigir que eu peça o documento para o meu cliente e preencha na base de dados uma série de informações que a gente é contra, para lá a gente não vai. Então, a gente, em primeiro lugar, está brigando pela privacidade do cliente, depois a gente vê para onde vai. E como é que está o processo de KYC agora do Grupo Extrato, então, com as novas formas aí que vocês fizeram para adaptar isso? É, o que a gente fez foi muito claro, né? A gente criou um formulário novo, onde a gente sabe que para proteger nós mesmos e para proteger alguns clientes contra fraude, nós passamos um bom tempo tentando desenvolver a melhor forma possível de ter uma espécie de KYC, nós chamamos de KYP, que é Know Your Privacy. O que a gente fez? A gente criou um formulário, onde eu peço para o meu usuário, nome dele, CPF dele, telefone dele e o e-mail dele. No Brasil, a gente pede para que ele vá até um cartório e reconheça a firma lá dentro do cartório presencial. Então, na teoria, quem está fazendo o KYC para mim, ou para nós, é o cartório, que é uma instituição especializada em reconhecimento de firma, é uma instituição que faz isso há séculos, e conhece o usuário do momento que ele nasce, é o momento que ele morre. Então, eu não estou pedindo nada além daquilo que ele vai me oferecer. E isso unicamente para quando ele está operando com fiat. Se ele não estiver operando com fiat, que é dinheiro, se ele estiver operando com real, isso não vai ser necessário. Por mais que a gente mude de país, isso vai continuar sendo. É um formulário bem simples e tem uma coisa bem interessante do formulário que tem que ser olhada pelo usuário. Guarda esse formulário e fala para alguém na tua família. Ó, está vendo aqui? Eu fiz isso e eu mandei para a Estratum. Se amanhã acontece qualquer coisa contigo, não quero que aconteça com ninguém, mas imagina, o usuário faleceu e a família tem aquele documento nas mãos, prova que ele tem uma conta dentro da Estratum. Serve para ele como uma prova, para a família dele, de que ele tem uma conta lá. E juridicamente, um documento como esse tem muito valor, então acaba atuando para os dois lados. E uma coisa boa é, eu não estou pedindo selfie, eu não estou pedindo absolutamente nada para o cliente. A gente só não decidiu ainda, nessa questão de KYC, porque a gente pede nome, a gente pede o CPF, a gente pede o telefone, a gente pede o e-mail, a gente só não definiu ainda o tempo que isso vai ficar na base de dados. A nossa ideia é que a gente armazene essa informação apenas por seis meses. Seis meses depois, ela é deletada e para mim o que equivale apenas o username e a senha dele para alugar na plataforma. Se um dia a gente necessitar pedir esse documento novamente e ele tiver o original, já está lá, está prontinho, ele só manda de novo e a gente faz a validação. E é sempre possível também aquela pessoa resgatar esse documento no próprio cartório ou não? Porque isso fica registrado lá. Sim, exatamente. Tem cartório que até escaneia e deixa lá. Tem cartório que tem uma cópia física, inclusive. Eu fiquei sabendo disso esses dias. Tem alguns cartórios, principalmente no Nordeste brasileiro, não sei por que eles fazem isso, mas eles fazem duas cópias, uma fica armazenada num livro deles lá. É bem, pô, no mundo que a gente vive hoje, digitalização, né? Pô, era só digitalizar e deixar guardado lá no próprio cartório, mas já tem cartório que está armazenando, inclusive, a cópia física. E hoje envolvendo várias exchanges no Brasil que exchanges relativamente novas aí, grupos como o Grupo Bitcoin Banco, o Atlas, a 3xBit, que sofreram problemas aí de saques agora, de investimento, de KYC, de conhecer o seu cliente, e outras até que pediu recuperação judicial agora, onde a própria lista, no caso aqui do Grupo Bitcoin Banco, com o nome de todas as pessoas, a quantidade de Bitcoins ou de dinheiro que elas pessoas tinham dentro dessas plataformas, o CPF das pessoas e o endereço. Isso expõe um perigo gigantesco, porque você vê pessoas ali que tinha 1, 2, 3, 10, 15, 20 milhões de reais, e agora você sabe exatamente onde o cara mora e quanto o cara tinha, né? O quanto isso é perigoso para as exchanges, porque assim, tem uma leva de exchanges mais antigas que é o caso da Strato, a antiga CoinBR, que estão aí no mercado já há 5, 6 anos, até mais, e outras também começaram lá atrás, que não tiveram esses problemas, essas exchanges mais novas acabaram tendo. Como é que está isso no Brasil? Olha, isso aqui é uma coisa bem interessante. Algo como isso aconteceu no Brasil jamais aconteceria em Hong Kong, porque qualquer documento que tenha endereço e nome da pessoa já é protegido por segredo de justiça lá. Começa, já começa por aí a coisa, né? E aí, quando eu vejo no Brasil esse tipo de coisa, me preocupa muito, porque, digamos assim, vamos analisar a coisa realmente bem a fundo. Um valor que está ali, primeiro é, a pessoa que está ali tem criptomoeda porque ela negociou criptomoeda. Pelos valores que ela, se está certo ou se está errado, não vem mais ao caso. Se de repente a própria negocia e coins errou no número que está lá, ou errou, e vamos imaginar que era 5.300, foi um zero a mais e virou 5.300.000.000. Pronto, essa pessoa já virou um alvo. Ela, eu, se tivesse ali, fosse uma das pessoas que tivesse volumes gigantescos, eu teria ido embora do país faz tempo, né? Então, isso é um problema muito sério como é exposto o negócio e até mesmo o endereço. Então, é algo que a gente vem batalhando para jamais pedir e jamais armazenar esse tipo de coisa. Isso que aconteceu, eu não vou pôr a culpa no GBB porque foi vazado diretamente de onde está o documento, né? Do processo, porque está um processo público onde o advogado do GBB já deveria ter pedido para ser um processo com segredo de justiça para ninguém ter acesso a isso, a não ser o próprio advogado de lá. Então, foi muito mal feito como foi feito a coisa. Isso serve para mostrar para os usuários o quão ruim é quando você começa a passar informações desse tipo, né? Então, realmente é um perigo muito, muito, muito grande passar informação demais para corretoras. Eu sei que as corretoras elas têm que tentar se proteger. Vamos de novo voltar a esse exemplo agora de Hong Kong. O porquê que Hong Kong está colocando isso? Hong Kong, o mais engraçado é a maneira que eles explicam é para que a corretora possa dizer olha, eu estou regulado, mas ela não está obrigando ninguém a estar regulado, ela não está obrigando a corretora a fazer, ela está fazendo isso para proteger a corretora e não proteger o indivíduo. E aí, dentro desse, tem todo um framework que vai acabar protegendo o indivíduo indiretamente. Então, a gente vê regulamentações em países um pouquinho mais evoluídos que o Brasil se preocupando com a privacidade, se preocupando com como é armazenado e ano que vem tem a tal da lei geral de proteção de dados. Numa situação como essa, de acordo com a lei geral de proteção de dados, nesse caso, o governo teria que pagar multa, porque ele tornou o público uma informação que não deveria ser pública. Como é que agora, eita, como é que o governo paga a multa para ele mesmo? É uma situação até um tanto quanto complicada, como é que aconteceria isso? E o que foi feito foi um erro grotesco, e aí vale, serve para levantar para os usuários e falar, olha, o quão seguro está a tua informação dentro de uma corretora? E o número dois é, imagina que agora vai vir Receita Federal, vai vir COAF, vai vir uma série de outras agências para tu ter que se explicar algo que talvez você não tenha como explicar. Olha, não, eles erraram, mas tu vai ter que provar que eles erraram, né? Então, realmente, é um perigo. E aí, a gente, além de tudo, quem quer fazer maldade, não quer saber se você tem aquele valor lá ou não. Então, você agora passou a ser um alvo, assim, ferrado. Então, gente, muito cuidado, se puderem entrar na justiça para tirar o nome de vocês dessa lista, façam isso imediatamente. Tudo bem que ela já está pública, mas talvez não seja tão pública assim, vai atrás para tentar corrigir. E como que está hoje em relação ao grupo Stratum, novidades da plataforma depois da normativa 188? O quanto afetou isso vocês ou não e os clientes do Brasil? Bom, a gente, na verdade, afetou para o lado positivo, né? Tanto que a gente decidiu criar a Stratum X, né? A Stratum X, a gente chama de X aqui dentro, a gente resolveu criar X justamente para isso, porque dentro da X a gente não tem nenhum tipo de KYC, a gente ainda está em fase beta, a gente está testando para caramba, 24% de teste ainda como beta para a gente poder lançar no dia 12 do 12 lá em Montevideo, no Uruguai, durante a LabitConf. Para os usuários da nossa plataforma da Stratum, que é uma carteira com um pouco mais de serviços, também aumentou o volume de clientes porque eles entenderam que a gente não passa nenhuma informação para a Receita Federal. Então, a gente está vendo alguns usuários vindo para a nossa plataforma, aquele que quer comprar e vender, ou comprar e ficar parado como investidor mesmo, né? Dentro da nossa moeda, a gente tem uma plataforma que é o Stratum Blue, que é um token, né? Eu acho que é o primeiro tipo de moeda nesse modelo. A gente também não pede nenhuma informação. O que eu tenho visto é muitos brasileiros se perguntando, e sempre perguntam para nós, que é até interessante ter feito essa pergunta. Quando o usuário entra na nossa plataforma, ele faz o depósito em dinheiro, a gente manda uma nota fiscal para ele. Um bank teller nosso, um provedor de serviço nosso no Brasil, manda uma nota fiscal do valor que ele recebeu. Porque o provedor de serviço, seja Quirom Pay, seja CoinBR, seja Atar Pay, seja Ur Pay, seja Hug Pay, eles estão prestando um serviço de receber e pagar. E eles vão cobrar por esse serviço. Porém, esse provedor de serviço, ele não sabe se o usuário comprou Bitcoin, se ele comprou Ethereum, se ele comprou Smart Cash, se ele comprou ZeeCore, se ele comprou Blue. ninguém sabe o que ele comprou porque ele não presta esse serviço. Esse serviço é prestado pela plataforma da Stratum que está lá em Hong Kong. A Stratum X, a X, ela está em Portugal. Então, de novo, nenhuma delas vai passar informação para a Receita Federal. Emitiu uma nota fiscal? Sim. Quando você faz um depósito, na nota fiscal vai descrito o valor do depósito que você fez, nada relacionado à criptomoeda. Quando você faz um saque, vai uma nota fiscal para o usuário dar essa nota fiscal referente ao saque nada a ver com criptomoeda. Então, perante as leis brasileiras, a gente está 100% certinho, nada de errado. O que deixa eles muito, muito enfurecidos com a gente é que ficou, a gente criou uma zona cinzenta que é o quê? A Receita pergunta, mas o que esse indivíduo comprou de criptomoeda? Pergunta para o indivíduo. Porque eu, Kiron Pay, eu, CoinBR, não sei o que ele comprou. Quem sabe é extrato. E aí, o caminho é Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, aí vai lá para Hong Kong e aí talvez vai ter a informação. Mas o número de usuários cresceu muito e eu acho que esse é um dos pilares da Extratum X, que é privacidade e facilidade. E isso vai facilitar muito, até porque a gente não pede selfie, a gente não pede documento, a gente não pede um vídeo você cantando e dançando despacito. Inclusive, fica aí uma dica para as corretoras que pedem selfie com o usuário segurando numa mão o documento, na outra mão comprovante residência. O nome disso não é selfie, porque selfie ele precisa segurar e tirar a foto, ele só tem duas mãos e elas estão ocupadas. Quando for fazer, pede para tirar uma foto, porque se você falar selfie o usuário não vai entender, porque ele não vai saber de onde ele tira a terceira mão. Então, fica dicas para as corretoras esse tipo de coisa. E também fica dica para as corretoras cuidado com as informações dos usuários, porque se acontecer qualquer problema, se amanhã vazar esses dados, vocês vão estar colocando em risco a vida de pessoas. Não é colocando em risco os dados dela, é a vida dela. Porque criptomoeda, para você mandar de um lado para o outro, tudo o que você precisa apertar, sende. É só apertar, enviar. Não é como dinheiro bancário, dinheiro fiduciário, onde eu tenho que apresentar uma série de documentos. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, por um outro lado, Rodrigo, o que eu olho para nós, para a X, ou para o grupo Stratum, é que cada vez mais está deixando mais sócios para nós. Cada vez mais vai sobrar cliente para a gente, porque a gente consegue respeitar a privacidade desses indivíduos. Muito bom. Inclusive, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, deixa aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez, conversamos hoje aqui com o Rossello Lopes, ele que é o fundador do grupo Stratum, envolvendo a Stratum.hk, a Stratum Bloom, e agora a StratumX.io também. Rossello, mais uma vez, muito obrigado, até o próximo programa. Rodrigo, obrigado, valeu, espero. Gente, fica aí de novo que o Rodrigo falou, mandem perguntas, a gente adora responder perguntas. Tchau, gente. Tchau, gente.